Oi, pessoal! Hoje é mais um vídeo dos nossos Sábados Literários. E hoje é, literalmente, um dos Sábados Literários mais especiais pra mim. Porque, finalmente, eu terminei a leitura desse livro em questão, que eu já estou empacada nele há mais de dois meses e meio. Acho que foi a leitura mais demorada de toda a minha vida. Porém, foi por dois fatores. Acho que o fator principal, que vocês já estão vendo no título desse vídeo, afinal, o título do livro está em espanhol. Então, sim, o primeiro fator é o idioma. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou naquela série de hashtags, dicas de espanhol, trazendo vários vídeos pra vocês. Então, eu fiz um desafio pessoal pra mim mesma de começar a trazer leituras de livros pro meu cotidiano em espanhol e deixar um pouquinho os livros que eu tenho na minha estante, que já são traduzidos, em sua maioria, pro português. E aí eu me desafiei pegando ninguém menos do que Isabel Alende, uma autora chilena extremamente conceituada. Esse livro em questão foi um best-seller. La Isla Barro del Mar. Então, assim, foi um livro que eu não sei se eu fiz corretamente em ter pegado, porque olha o tamanho dessa grossura de livro. Eu devia ter começado mais humildemente, né? Mas a pessoa que não é nem um pouco humilde já começa aqui lá do alto, pegando livros completamente complexos, com narrativas complexas, como é esse livro em questão de Isabel Alende. Esse livro, o segundo fator também que me fez empacar um pouquinho na leitura é que ela trabalha quatro personagens. Vamos ter quatro personagens dentro dessa história, dentro dessa narrativa, que vai ser trazido pela autora. Um ponto que eu achei muito interessante, pelo fato de eu ser historiadora e de estar estudando história, é que ela mistura acontecimentos, fatos históricos, verídicos, com, obviamente, o romance, com o lúdico, com a questão ficcional que ela vai trazer dentro da obra, apresentando personagens, obviamente, que são fictícios para essa história. O livro, ele se passa na ilha de Saint-Domingue. Para quem não conhece, a ilha é muito famosa, principalmente porque a ilha em si era uma grande produtora de açúcar nesse período e era uma colônia francesa, era uma colônia da França, no momento em que essa autora está narrando os acontecimentos. O Haiti ainda era uma colônia francesa, que foi colonizada pelos franceses, e que foi uma das primeiras, agora vem um momento um pouco histórico, que ela não aborda tanto, porque ela não chega nesse determinado ponto revolucionário que houve dentro do Haiti, da Revolução do Haiti, mas o Haiti foi uma das primeiras ilhas a realmente se rebelar contra os seus colonizadores e conseguir a sua independência, justamente tendo como um espelho a Revolução Francesa que ocorreu na França, que trazia esse pensamento iluminista de liberdade, de igualdade. Então, eles buscando essa independência, eles vão ir contra os seus colonizadores, os franceses, e os expulsam da ilha em questão, conseguindo aí ser uma das primeiras ilhas a conseguir esse feito. A ilha de São Domingos, como a própria autora narra, tem bastante negros, escravos, e aí o personagem central, o Toulouse, eu acho que é assim que o nome dele se pronuncia, ele é um francês, cujo destino muda completamente quando ele sai da França e vem até a ilha de São Domingos a pedido do pai dele, que está muito mal de saúde, que quer que ele administre o que ele construiu na ilha. E aí, a partir desse momento do falecimento do pai dele, ele começa a fazer administração e deixa Paris, deixa a França para trás e começa a construir uma nova vida na ilha de São Domingos. E aí é onde tudo vai ser desenvolvido, a história inteira vai se desenvolver e a gente conhece os outros personagens dessa história. A princípio, a personagem que a autora apresenta para o leitor é a Zaride, tanto que eu achei que ia ser só trabalhado esse personagem, o Toulouse, e a Zaride, mas aí você percebe a introdução de uma outra personagem, que é a Violette, que é uma cortesã, esse é o termo mais utilizado do que prostituta na época, ela é uma cortesã, e aí ela também tem um envolvimento com o Toulouse, ela, na verdade, é quem compra a Zaride, que a Zaride é uma escrava negra de nove anos, mais ou menos, quando ela vai para a casa do Toulouse para trabalhar para ele, várias coisas, assim, acontecem durante a narrativa do livro que mexem muito com você, a gente sabe, a gente vê a violência, embora no meu caso que estuda história, a gente sabe realmente como o processo de colonização foi feito, foi realmente um processo de submissão desses povos, mesmo eles tendo aquele sentido de não ser submetidos a essas imposições coloniais, acabaram-se ocorrendo de forma completamente arbitrária, completamente desumana para essas pessoas, que já tinham, na verdade, a sua cultura, já tinha o seu sistema de funcionamento acontecendo, sendo muito antes de França, os portugueses, no caso do Brasil, os espanhóis, também no caso do Brasil, virem, obviamente, para esses países da América Latina. Obviamente que no Haiti, em São Domingos, não foi diferente, a gente vê, a autora apresenta isso, apresenta esse motim dos negros contra os franceses, contra as imposições coloniais, e a repressão dos franceses em cima desses negros haitianos, que estavam buscando realmente se libertar desse processo, a autora trabalha essa questão, mas é sempre importante a gente saber separar o ficcional do histórico, do real, do acontecimento, do que realmente ocorreu, e saber trabalhar essa questão, porque quando um romance apresenta alguns contextos históricos, é complicado, você precisa saber separar o real, como eu falei para vocês, do ficcional, e não achar que tudo que a autora está trazendo realmente, fato verídico, histórico, real, realmente, então a gente tem que ter esse discernimento, mas a Isabel em si, ela tem uma escrita muito cativante, muito envolvente, você se adentra, você se simpatiza com os personagens, embora você também desperte em você um sentimento de raiva pelas ações de outros personagens, principalmente pelo que acontece com a Zaride, que eu não posso dar spoiler, eu não vou dizer o que acontece basicamente, mas a gente sabe, quem pelo menos estuda um pouquinho dessa questão da escravidão, do processo de colonização, sabe obviamente que as mulheres negras eram realmente, passavam por situações realmente deploráveis para uma mulher passar, ainda mais para uma criança, no caso da Zaride, então assim, é algo que mexe com você, a autora desperta esse sentimento, sabe, de empatia pela Zaride, por tudo que vai acontecendo na vida dela, até mesmo pela Violet, que é uma personagem também muito presente, muito marcante nessa narrativa, por ela ser uma cortesã, ter começado nessa vida com 12 anos de idade, através de um ofício que a mãe dela ensinou, então assim, você vê um ofício sendo passado de pessoa, de mãe para filha, e isso sendo perpetuado, sendo repassado nesse processo, e é a forma de sobrevivência dela, não julgo, obviamente, porque a autora te apresenta os fatos que a mantém nessa vida, e que a fazem se manter nessa vida, até porque ela mesma, ela tendo uma pele mais clara, não sendo, porque a mãe dela, né, obviamente, a mãe dela teve ali uma miscigenação, uma mistura, ela nasce com uma pele um pouco mais clara do que as outras, e nisso ela já acha que tem um determinado privilégio pelo fato dela ser um pouco mais clara, mas aí, ao mesmo tempo, você vê que, querendo ou não, ela também é escrava dessa vida, das situações, de tudo que vai acontecendo na vida dela, então a autora, ela sabe amarrar muito bem, sabe, não é pontas soltas, isso que eu gostei, porque às vezes você tem autores que trabalham muitos personagens numa narrativa, e eles não conseguem desenvolver esses mesmos personagens que estão interligados, no caso desse livro, eles são interligados entre eles, mas eles têm os seus próprios, os seus próprios caminhos, que a autora vai trabalhando muito bem, sem deixar realmente pontas soltas, isso que eu achei o mais incrível da escrita da Isabel Allende, e foi o que realmente me cativou, porque eu não tinha lido, não conhecia essa autora em questão, e agora, depois desse livro, eu com certeza vou ler outros livros, outras obras dela em questão, em espanhol, sim, a pessoa que é brasileira não desiste nunca, se eu conseguir ler e terminar esse livro, eu com certeza vou terminar os outros livros que eu me proponho a ler em espanhol, isso aí fica uma dica para você também, de bota aí, dá a cara tapa, não pense que porque você está no básico do espanhol, você não vai conseguir, por mais que você demore, eu sei que você consegue, eu consegui, então é só dar a cara tapa, se jogar, o que você não souber, fica com o dicionáriozinho ali do lado, porque ajuda bastante na hora, e é isso gente, se joga, e eu gostei muito, muito da leitura desse livro, e esse livro é realmente maravilhoso, e vai ter resenha completíssima para vocês, lá no meu site, se a minhaestandefalace.com.br, o link fica aqui embaixo na descrição para vocês, e lá eu falo tudo de extra, que eu não citei nesse vídeo para vocês, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo de resenha de hoje, dessa obra, de Isabel Alende, que é uma obra maravilhosa, tem uma capa linda, Laís Labarro El Mar, é maravilhosa, São Amiglão também teve uma publicação no Brasil, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, acho que tem na Saraiva, ou na Livraria Cultura, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês, da versão em português, desse livro que foi publicado no Brasil também, traduzido para vocês, até porque a Isabel é uma autora, incrível, muito conhecida em todo mundo, e muito conceituada, e esse livro em questão foi um best seller, então é isso gente, beijos, e até o próximo vídeo de sábado literário aqui do canal, tchau. Tchau.